Atenção, atenção, essa notícia parece que ela já estava escrita que ela ia acontecer. Essa notícia parece que é um déjà vu. Parece que eu já sabia que ia acontecer. Cláudia Leite está planejando ter mais um filho. Ô, Fabíola, ela disse que já está tentando. Ah, falou que está em treinamento. Está em treinamento. Ela já tem um menino de 5, outro de 9. Aqui, aqui, aqui. Fecha no placar. Olha lá, o placar. Olha lá. Judite venenosa. A Ivete Sangalo está na frente. Está 3x2. Está 3x2. E foi de virada, né? Foi, foi. Foi de virada. Porque a Ivete foi lá, teve dois, né, de uma vez. Isso. Duas gêmeas. Agora, a Claudinha não pode ficar por baixo, né? Brincadeira. É Bavi, é Bavi. É tipo Bavi. Bavi e Vitória. Mas é aí, ó. Está no placar aí. Joga pela ponta, Claudinha. Então, para empatar, pelo menos para empatar, tem que ter mais um. Diz que está em treinamento aí. E ainda falou que ainda não tem data. que ela gosta da maternidade, que ela quer ter uma família grande e que ela gosta da sensação de estar grávida. Então, ela falou que está treinando, está treinando. Então, em breve, Claudinha Leite vai empatar o jogo. Vai empatar. E se por acaso ela tiver gêmeos, se ela tiver gêmeos, ela ganha da Ivete. Se ela tiver trigêmeos. Ah, ganha mais ainda. Aí já era. Aí ela vai ficar na frente. Então, por enquanto, está na frente. E se tiver cêxtubus. Cêxtubus? É. Coitada da Claudinha. A Leite não faz isso. Haja leite, hein, Lombardi. Haja leite. Vamos lá. Um beijinho. Claudinha, estamos só brincando, viu? Leva na brincadeira. Não fica chateada, não. Não, a gente não está brincando, não. Vamos. Fabiola, passa. Fala para o maridão ligar para o Neymar. Estamos brincando por quê? O maridão ligar para o Neymar por quê? Para aprender como jogar boi. Ah, para empatar o jogo. Você está fazendo umas piadas muito rebuscadas. Eu não estou entendendo. Eu fiquei assustado.